E com o isolamento e as recomendações para evitar aglomeração, a comemoração de datas especiais, precisou mudar um pouquinho. Entrou em cena uma velha e temida conhecida nossa, a tele-mensagem. Até o distanciamento social terminar, os parabéns vão ter que ser assim, virtuais. Mas o fato de não estar presente não impede as pessoas de presentearem os homenageados. Tem opções tradicionais, como flores e cestas de café da manhã, e tem outras nem tanto, que andavam meio esquecidas. Então eu havia marcado esse encontro virtual com eles, a ideia era todo mundo jantar junto no mesmo horário, com o computador ligado e todo mundo se encontrando virtualmente, assim não teria risco para ninguém. Qual não foi a minha surpresa, esse encontro virtual começou. E aí eu comecei a escutar uma música muito alta, vindo da rua. Queria estar aí te abraçando, te dando um beijo. Feliz aniversário, querida. Era uma tele-mensagem, serviço de homenagem que se tornou comum no final da década de 90. A ideia veio da cunhada da Ana Carolina. A ideia do carro da tele-mensagem foi porque a minha prima contratou para o marido no dia do aniversário dele. E eu e o meu marido resolvemos contratar para a minha cunhada. Foi muito emocionante, eu recomendo. Foi a primeira vez que eu contratei e eu achei que valeu muito a pena. No auge das tele-mensagens, a filha da Vanessa, de 9 anos, nem era nascida. Mas a pequena gostou muito da surpresa. E não foi só ela. E onde eu moro tem muitos prédios ao redor. E essa tele-mensagem, quando chegou, ela contagiou todos os vizinhos que saíram na sacada, bateram palmas, cantaram parabéns, teve foguetório. Ela ficou super emocionada, chorou. E assim, vários vizinhos mandaram os vídeos dos outros prédios para a gente, para mostrar como foi legal. A Lisandra trabalha com isso há quase 9 anos. Antes da pandemia, ela fazia entre 80 e 100 serviços por mês. Agora, a procura pela tele-mensagem aumentou. Existe, na verdade, sempre existiu. É preconceito que a galera tem. Todo mundo fala, ah, esse negócio é brega, eles já não existem mais. Ou se tem dois, três carrinhos. Mas não, tem muito. Tem amigo em Roraima, tem em Colombo, tem em São Paulo, tem vários e vários amigos. Aqui mesmo, em Curitiba, deve ter uns 20 carros por baixo. Além de homenagear um aniversariante, esse tipo de surpresa é uma opção para datas comemorativas, como o dia dos namorados e das mães, por exemplo. A única advertência feita pelos profissionais que trabalham com isso é para as reconciliações. Esses casos podem virar um presente de grego. Essas mensagens são bem complicadas, bem inusitadas. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, se a mulher está brava, se a mulher vai amar a homenagem, se ela vai sair abraçando o cara, se ela vai sair batendo no cara. Então, reconciliações. Essas sempre são problemáticas. Até a dica, com reconciliação não se brinca. E o Bande Cidade 1ª edição fica por aqui. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. A gente está de volta amanhã, meio de 45, e agora você fica na companhia dele, do Laércio André, que já trabalhou com telemissagem, né, Laércio? Já, e você já mandou telemissagem.